O que é o Ateliê? O que é o Ateliê? O Ateliê? O Ateliê? O Ateliê? Na realidade eu acabei trazendo o Ateliê para casa. Então eu estou no Ateliê casa. Está meio confuso. Geralmente eu tenho um Ateliê separado, mas dessa vez eu resolvi... Eu estou com um horário muito confuso, então eu resolvi colocar tudo junto agora. O Ateliê virou minha casa também. E aí eu resolvi... eu achei esse apartamento que eu achei bem legal e eu tirei todos os paredes. Eu resolvi ver como é que ele funcionava. Meio que construí o meu trabalho no próprio lugar onde eu moro. Eu sou geólogo também. Eu trabalho na universidade. Eu dou aula de geologia. Minha área é bem geoquímica. Eu trabalho com as questões bem... bem acadêmicas, mas dentro da pesquisa. Então eu tenho uma rotina meio dividida. Uma parte na universidade ali, trabalhando. Eu tenho um laboratório onde eu monto alguns experimentos e a outra parte, meio a meio, é aqui no Ateliê. A partir de 2008 eu comecei a... eu já trabalhava com desenho e pintura, mas quando eu cheguei em 2000 eu paro com tudo isso e vou trabalhar no espaço mesmo, no 3D. basicamente com as instalações ou com sites específicos ou com alguma coisa desse tipo. Durante muito tempo eu pensei que eu estivesse trabalhando com espaço, mas na realidade não é bem o espaço, mas eu uso dele. No fundo, é como se a ferramenta fosse o espaço, mas a recorrência fosse essa essa simultaneidade das coisas. esses espaços que são várias coisas ao mesmo tempo. Eles são uma mistura de quarto com cozinha, com banheiro, com sala de estar, com corredor, com... esse trabalho então ele apresenta tudo isso meio que ao mesmo tempo. Eu sou assim, no fundo. Tem uma... tem uma sobreposição de várias... informações. Eu acho que o mundo contemporâneo é esse, né? A primeira década do do século 21, ela vem acabando com a dualidade da coisa. Eu não preciso mais optar por A ou por B. Eu posso escolher A e B. Em vários espaços. Eu gosto de vários espaços, de vários... Eu gosto de estar em vários lugares. Realmente eu gosto bastante de... Eu gosto de me mover muito. Eu realmente me movo muito, muito, muito. Eu gosto de me mudar. Eu gosto de... Talvez seja... Talvez seja os corredores. Dois acessos, assim. Os corredores cheios de portas, assim. Dois acessos, assim. Dois acessos, assim. Dois acessos, dois acessos. Legenda por Sônia Ruberti